Boa tarde. Comerciantes de um dos bairros nobres de Vitória sofrem com a onda de assaltos. Adolescentes são apreendidos pela polícia, suspeitos de incendiar um ônibus ontem em Cariacica. Acidente tumultua trânsito em uma das avenidas mais importantes de Vitória. Quase tudo pronto para o Festival de Música Gospel. É o Jesus Vida Verão, que promete reunir cerca de 40 mil pessoas em Vila Velha. E ainda, hoje tem o quadro Vida Digital. Depois de um breve recesso, voltamos a falar sobre as novidades do mundo virtual. Quarta-feira, 8 de janeiro de 2014. O Hora News Espírito Santo começa agora. A Praia do Canto, um dos bairros nobres da capital, vem sofrendo cada vez mais com um sério problema, a violência. Os comerciantes reclamam da onda de assaltos que tomou conta do bairro. Veja só. A loja está funcionando, mas para entrar é preciso pedir autorização. Por que vocês deixam a loja fechada aqui? Questão de segurança, né? Eu trabalho aqui o dia todo sozinha, então fica meio complicado deixar a porta aberta ao público. É normal ter problema por aqui? Os comerciantes, eles ficam com medo? Olha, eu estou aqui tem pouco tempo. Nunca vi nada de anormal aqui na porta da loja, mas semana passada teve furto aqui no condomínio. Há poucos metros dali, o resultado de um assalto que aconteceu às 4 horas da tarde do domingo. O bairro é nobre, possui uma boa infraestrutura, prédios de luxo e um comércio forte. Mas cenas como essa não são raras por aqui. Além do prejuízo, sobra reclamação. Já sofremos arrombamento. Acho que nenhuma loja aqui na Praia do Canto está ilesa disso. A gente está noticiado completamente, quase todos os dias, que na Praia do Canto, principalmente, as lojas estão sendo sofridas, sofrem assaltos, frequentes arrombamentos. E a gente está sabendo, está lidando com isso, mas com uma dificuldade, né? A gente não está tendo tanto apoio assim do que está acontecendo. Mesmo com monitoramento, com câmeras filmando, você está sempre correndo esse risco. No dia a dia, a insegurança faz parte da rotina de quem trabalha no bairro. Apesar de tudo, para a associação comercial do bairro, o quadro é melhor do que em outros tempos. Mas ainda há muito o que fazer. Mais polícia. Acredito também o uso da tecnologia para melhorar o sistema, facilitar o serviço da polícia, né? Para ela estar no local certo, na hora certa, né? E a participação da sociedade. Com certeza, isso aí é um dos que fazem a diferença. É a participação de nós, sociedade, em todos esses programas que vão sendo colocados, que são, na verdade, programas que a sociedade exige. Nós estamos na Rua Constante Sodré, uma das mais caras de Vitória. Aqui, rouba-carros são frequentes. No último mês, foram registrados assaltos e até mesmo um sequestro relâmpago. Seu Carlos é morador do bairro desde a década de 60. Ele também relata melhoras no policiamento, mas espera mais da segurança na Praia do Canto. Hoje, eu tive uma sensação muito boa, porque eu pude observar que o poder público está se movimentando e está regimentando o esforço para poder melhorar a segurança na Praia do Canto. Eu espero que isso não seja uma situação isolada, de verão, e que se mantenha ao longo de todo o ano. Com certeza. Três adolescentes foram apreendidos pela polícia. Eles são suspeitos de incendiar um ônibus em Cariacica. Os menores têm de 15 a 17 anos. Veja a reportagem de Rodrigo Leal. Esses adolescentes de 15, 16 e 17 anos são suspeitos de atear fogo no ônibus do Transcol na manhã desta terça-feira em Porto Canoa, Cariacica. Investigações da polícia, com auxílio de denúncias anônimas, levaram à apreensão dos suspeitos em Presidente Médici, Cariacica, bairro próximo de onde aconteceu o crime. Uma testemunha reconheceu os três na Delegacia de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio. Houve uma operação realizada pela polícia militar e uma operação realizada pela polícia civil, no qual três menores foram identificados e trazidos aqui para a divisão de repressão aos crimes contra o patrimônio. Nessa ocasião, os três adolescentes negaram a prática do crime, muito embora nos celulares de dois deles a gente tenha provas cabais, robustas e manifestas quanto à participação deles nos atos infracionais. Segundo o policial que participou da operação, a partir do primeiro apreendido, eles conseguiram pegar os outros dois suspeitos. Por meio de informações anônimas e próprio acompanhamento realizado pelo Serviço de Inteligência, foi desencadeada uma operação envolvendo o grupo de apoio operacional e foi encontrado um adolescente. Por meio de entrevista e dados e outras informações, chegou nos outros dois adolescentes que deram causa a esse incêndio. Mensagens no celular de dois dos menores mostram um diálogo que começou com o plano de incendiar um ônibus. Também houve a ameaça de mais um coletivo ser alvo durante a noite. Eles negam o crime, mas confirmam a troca de mensagens. O grupo disse que a população não vai esquecer da morte de Michel após uma operação da polícia. O policial me pegou, não tem, porque tipo, como? Eu tinha mandado mensagem para ele ali, tipo, falando que estava com raiva, não tem, revoltado por causa da morte do meu colega lá, Michel, não tem. Só isso mesmo, por causa da mensagem que eu mandei para ele, ele sofre, que ele me trouxe para cá, não tem. Mas essas mensagens no celular diziam que vocês iam botar fogo no ônibus? De, aham, dizia isso, mas, aham, só mandei mensagem mesmo, fazer o que fazer, eu não fiz nada, nós não fizemos nada, não. Nós queremos justiça, pelo amor de nosso colega lá, nós queremos justiça, eu quero justiça, todos os moradores querem justiça também, igual eu sou. Os menores de 16 e 17 anos já têm passagens por tráfico de drogas, enquanto de 15 já foi apreendido como usuário e por lesão corporal. O delegado explica quais os crimes que eles vão ser autuados dessa vez. Pelo menos a princípio, já serão autuados pela prática de ato infracional análogo ao crime de constrangimento ilegal majorado, tendo em vista a presença de duas armas para o crime. O crime de dano qualificado, tendo em vista o emprego de substância inflamável e por ter sido o crime cometido contra patrimônio de empresa concessionária de serviço público e dois deles por ato infracional análogo ao porte ilegal de arma de fogo, tendo em vista que o crime foi praticado com dois revólveres calibre 38. Os adolescentes serão encaminhados para a unidade de atendimento inicial à UNAI em Vitória. A pena pode chegar a nove anos, mas por serem menores de idade, só podem ficar até três anos apreendidos, dependendo da decisão do juiz. E só uma correção. Na verdade, o ônibus foi incendiado no bairro Porto Novo, em Cariacica, e não Porto Canoa, como dito durante a reportagem. Um acidente hoje cedo na Avenida Vitória deixou dois feridos. O trânsito ficou lento na região. O acidente aconteceu por volta das nove e meia da manhã, neste trecho da Avenida Vitória. Segundo Alessandro, que estava no carona da caminhonete, ele e o motorista aguardavam o sinal abrir, quando sentiram o impacto da batida. Várias pessoas ficaram feridas. Três ambulâncias do SAMU trabalharam no resgate das vítimas. Duas das três pistas ficaram interrompidas. O trânsito ficou muito lento na região. Segundo informações da Guarda Municipal de Trânsito, três pessoas envolvidas no acidente sofreram apenas ferimentos leves. Tirar a primeira carteira de motorista deve ficar mais caro. O motivo você fica sabendo daqui a pouquinho. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. O que é isso?